Agora olha só, curiosidade no Cidade Alerta, Goiânia já foi uma cidade com leões. Bichos que eram criados, gente, Goiânia é um lugar dele, pelas ruas não, mas em quintais. Já imagina um leão passeando ali no setor aeroporto. Mentira! Presta atenção nessa história curiosa, reportagem na tela do Cidade Alerta. Ele é chamado de o Rei da Céu. De aparência majestosa, a juba é uma coroa, um dos mais vorazes predadores do reino animal. Seu habitat natural é o continente africano, por aqui só em zoológico. É, mas nem sempre foi assim. Pasmem, em Goiânia houve um tempo em que algumas pessoas criavam leões, na cidade mesmo. São várias histórias. Hoje eu vou te contar algumas. E começo logo pela trágica história que envolveu o Leão Guru. Estamos na rua 227, no setor universitário. Era 13 de julho de 1986. Um domingo. A família do porteiro, José Junqueira, ele, a esposa Iraídes e a filha, a pequena Suzana, de apenas dois anos de idade. Eles saíram daquele prédio cinza ali. E iam passear, num domingo, como eles sempre faziam. E aí eu volto um pouco no tempo. O Leão Guru chegou pra uma família aqui de Goiânia, muito pequeno. Ele era um bichaninho assim, ó. E aí chegava a ficar dentro da casa da família. Dormia na cama da filha mais jovem, da filha caçula, do empresário dono de uma madeireira, conhecida aqui no universitário, a madeireira Marial. Que ficava nesse ponto aqui, ó. Onde hoje existe um supermercado. Só que aí, o empresário viu que o Leão começou a ficar grande. Começou a achar perigoso. Então, ele decide trazer o Leão Guru para ficar aqui na madeireira. Para vigiar o local, digamos assim. E aí era um cercado de madeira muito, muito curto ali, muito simples. Que segurava o Leão do acesso à rua. Aí naquele fatídico 13 de julho de 86, o Leão Guru, o Leão da Marial, rompe o cercado de madeira e vem parar aqui, ó. Na rua 227. A família, o José Junqueira, a Iraídes e a pequena Suzana vinham de lá pra cá. O Leão estava por aqui. Quando a menininha, de apenas dois anos, vê o animal, ela vai pra cima do bicho. Às vezes achou que era de pelúcia, não teve noção do que era aquilo. E aí ela abre os braços e começa a cantar para o Leão, parabéns pra você. A tragédia segue. O Leão, não se sabe se num ataque ou até se numa brincadeira, porque se trata de um leão, um animal grande. Ele simplesmente morde no pescoço da pequena Suzana, de dois anos. Ela morreu bem aqui nesse ponto. A história diz que o Leão Guru, que ficou conhecido como o Leão da Marial, teria vindo pra cá, para o zoológico de Goiânia. Aqui ele teria virado uma atração. As pessoas paravam pra observar, pra ver toda aquela lenda que ficou em cima dele, tirar fotos. E aí passado algum tempo, ele teria morrido. O Leão Guru seria este animal empalhado. Já dá medo de empalhar assim, imagina de verdade, né? Você já imaginou que 40 anos atrás, em Goiânia, tinha pelo menos uns 3D sendo criado em quintal de casa? Não, não tem como imaginar aqui em Goiânia. Não, acho que é inacreditável, né? Hoje é uma coisa que é até difícil de imaginar, né? Mas nos anos 80, aqui em Goiânia, não. Tinha mais leões vivendo por aqui. Agora, eu conto a história do Leão Juruna. O seu Ademar era o dono dele. Encontrei um senhor sentado na calçada com um filhote de Leão de aproximadamente 25 a 30 centímetros. Filhote. Aí comecei a conversar com ele, ele falou que tinha ganhado esse filhote de Leão de um zoológico de Minas Gerais. Mas que a esposa dele não deixou ele criar e que ele ia doar. Ele chegou com o Leão lá e ela falou, não é aqui não. Aqui não, ela ficou com medo. Aí eu falei, então você dá ele pra mim, que eu sou seu vizinho, aí você vai lá ver ele todos os dias. Não era barato tratar dele. Comia cerca de 2 quilos de carne por dia. O bicho tinha hábitos noturnos. Eu consegui um lote lá no setor aeroporto mesmo, todo fechado, e transferi ele junto com o cachorro pra servir de companhia pra ele. Porque o Leão é de hábito noturno. Então ele queria que eu ficasse quase a noite inteira brincando com ele. E dormia de dia. Eu tava me atrapalhando nas minhas atividades profissionais. O Leão Juruna era gente fina. Inclusive fez até um melhor amigo. O cachorro Happy. Eu chamava ele, chamava Juruna, vem me dar um beijo. Ele vinha e batia a cabeça dele na minha cabeça como um sinal de carinho. Então, o felino também é carinhoso, igual o cachorro. Só que ele não é repetitivo de ficar fazendo a mesma coisa. Eu tô no setor aeroporto, na rua 26A. Três ruas acima está a Praça do Avião. Uma rua abaixo está a Avenida Independência. E bem nessa rua aqui, ficava o tal lote, murado, cercado, que o Leão Juruna viveu durante um tempo. Olha só onde ele viveu. E ali, o Juruna ia passear com o dono, o seu Ademar. Ali próximo também ficava o bar, onde ele ia, misturava com o povão. Então, brincava com os cachorros, na verdade, com o cachorro Happy, que era o amigão dele. Infelizmente, o Leão Juruna teve que ir embora. E até a despedida dele foi curiosa. Nós contratamos um caminhão de transporte de boi. Foi ele e o cachorro dentro do caminhão. Durante o trajeto, ele saltou pelaquela abertura que existe lá em cima. E ele subiu para a cabine e depois, quando viu, ele estava com a mão em cima do vidro do caminhão. Aí nós paramos o caminhão e ele acabou de descer. Aí, devagar, nós o recolocamos na carroceria do caminhão, outra vez, aonde chegamos na cidade destino. E só para constar, o fiel amigo, o Happy, foi junto. O cachorro foi embora junto, porque os dois foram criados juntos. Mas o cachorro não desceu do caminhão. O cachorro ficou lá, porque ele não tinha porte para saltar. Como a gente viu, o Leão Juruna ficou alguns anos com o seu Ademar. Depois ele foi para um zoológico em Araxá, Minas Gerais, um zoológico particular. E aí depois, por conta de problemas no trato estomacal, intestinal, ele acabou morrendo. E agora vocês vão ver onde o Leão Juruna está o que sobrou dele. O couro, no caso do Leão. Olha só aqui, ó. Ele foi... O que aconteceu com esse couro aqui para ele chegar até o senhor, senhor Ademar? Bom, ele foi curtido, tipo embalsamado, né? E mandaram esse couro para mim. A altura dele é mais ou menos. Quanto que você mediu? Vamos ver agora, vamos ver agora. Vamos lá. Vamos. Vamos lá em cima, lá. Aqui, ó. Dois metros e cinquenta. Olha aqui. Revista Manchete, ali do início dos anos oitenta. O Juruna foi tema de reportagem nessa revista, que era uma das mais importantes e de maior circulação na época. A gente repara aqui. Esse aqui era um passático. Olha o senhor Ademar aqui. Esse aqui era um passático que o senhor carregava ele? Era dentro do passático. Deixava o porta-malo aberto e ele ficava quieto lá dentro. E a gente passeava pelas ruas e praças de Goiânia. E o que mais me chamou a atenção, o senhor Ademar frequentava ali um barzinho na região do setor aeroporto. Zero bar, que chamava. E olha só, gente, quem estava no meio da galera lá no bar, o Juruna, que não tomava chope, né? Não tomava chope, só água. Se você não conhecia, agora já sabe um pouco dessas histórias curiosas de Goiânia, que já foi até Terra de Leões. Quando eu falo que Goiânia é a capital das coisas malucas, vocês não acreditam, né? Eu ouvi essas histórias na minha infância, mas eu não acreditava. Até que eu fui investigar. E aí um leão matou uma menina de dois anos aqui. Tinha um leão que ficava na praça do avião ali passeando entre os cachorros, andava no porta-mala de um passático, porta-mala aberto. E o leão ia para o boteco, porque goiano, goianiense, tem que ir para o boteco. Aqui é a cidade dos bares. Que loucura, que loucura. E aí, rapaz, Goiânia é demais, é demais mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. E aí a gente vai tentar sempre trazer esse tipo de coisa, porque Goiânia tem esse tipo de assunto para danar.